Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais... Me babar aqui, mano, tanta emoção, eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. Famil, eu acabei de reagir ao rap do Iron Master, do Gravity Falls, do Deeper e da Mabel. Então, eu falei que ia reagir depois esse aqui, que é o rap do Bill Deeper, do Gravity Falls também. Bem-vindo a Estranha Gedon. Enfim, então se tu não viu o meu react do Iron Master, do Gravity Falls também, do rap do Deeper e da Mabel, confere aí, mano, vai tá parecendo aqui, eu acho, enfim, mas confere aí no canal que acabou de sair também, gente. Eu falei que ia sair esse aqui em seguida. Enfim, gente, se inscreve no canal, a gente tá chegando aos 21 mil inscritos, tem vídeo novo todos os dias. Hoje saiu quatro vídeos e, dependendo, vai sair uma live ainda, eu tô pensando. Gente, então, vocês viram o meu esforço, mano? Vocês viram o meu esforço? Merece um likezinho, né, mano? Merece um likezinho, merece uma inscrição, então dá aquela moral pra gente. Enfim, dado o recadinho, como eu falei, a gente tá com o rap do Bill, se perder o Gravity Falls, bem-vindo a Estranha Gedon, do Papiros da Batata. Mano, não conheço Papiros, infelizmente, né, porque eu poderia. Só eu conheço, conheço entre aspas, né, eu sigo o Iron Master, ele me segue também no Instagram. Então, Papiros, se você existe, mano, me segue no Instagram aí. E você que tá aí também, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, com S e Z no final, tá na descrição também. Lembrando que o vídeo original também vai estar na descrição, então não esquece de passar lá, falar, vem pelo Rafa Nunes e Chaplau e a meter com o da saia, aquela malemolência, beleza? Enfim, dado o recadinho, bora pra tela de react e eu já enrolei demais. Já estamos aqui, então, galera, bota o headset, deixa o teu like, ativa a notificação e comenta qual o rap favorito teu do Papiros. Quero só ver, mano, quero só ver, beleza? Então, bora lá. Os caras são demais, mano, na moral. Então, bora lá. São velhos parentes, até o pinheiro e a estrela cadente. Quem tem me tirado a cabeça do seu tipo? Nossa brincadeira apenas começou. Eu sou aquele alguém, vocês são meus efeitos. Lembre-se nessa cidade, não confio em ninguém. A estranheza e se a presa vem nesse local. Nada é normal, hein? Caraca, mano, que sensacional a batida e o ritmozinho do Papiros. Caraca, mano, deixa o like aí pra gente, mano, pra fortalecer. Caraca, mano, que sensacional a batida e o ritmozinho do Papiros. Nada é normal. Em Gravity Falls. E pessoa, irmã, não se importa com você. Só ainda não consegue eu perceber. Me dê um dos seus fantoches e eu vou te ajudar. Tudo bem, qual vai escolher? O meu fantoche é você. O que é isso? Caraca, mano. O meu fantoche se quebrou e ele me libertou. Eu finalmente posso todos controlar. Mas dessa cidade não dá pra escapar. Em volta dela tem uma barreira. Que evita a saída da estranheza. Você é forte, não posso entrar na sua mente. Mas vai me dar a resposta se for inteligente. Ah, não, é o Bill. É o que estava pensando. Tentou me prender. Não está funcionando. Podia conseguir entrar na sua cabeça. O quê? Eu não teria tanta certeza. Você vai ser apagado junto com a minha mente. Mas tá tudo bem. Ele tava usando tanto ela mesmo. Não. Não. Deixa eu sair. Eu posso dar tudo o que você quiser. Dinheiro, fama, poder, a sua própria galáxia é tudo. Nada disso importa. Você pode fazer o que quiser, sua aberração. Mas cometeu um erro. Quando você mexeu com a minha família. Eu sou aquele alguém. Vocês são meus efeitos. Lembre-se nessa cidade. Não confie em ninguém. A estranheza está presa bem nesse local. Nada é normal em Gravity Falls. Era bidimensional. Isso chegou no final. A realidade vai ouvir meu som. Eu vou ser seu líder. Não parece bom. Bem-vindo ao Etranha Gidon. Rá-tá-tá-tá. Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Rá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Nada é normal em Gravity Falls. Caraca, mano. Lembrando, galera, que eu reagi ao rap do Dipper e Mabel. Enfim, confere aí no canal, beleza? Enfim. Gente, sensacional. Assisti todo aqui o hackzinho. Eu tenho que dizer que eu curti demais. Assim, ó. Está aqui, ó. Parelhinho com o rap do Dipper e Mabel, do Iron Master. Então, quer saber qual é o melhor? Assiste o outro hack que eu fiz. Nossa. Estou arrotando, gente. Eu falo. Eu não posso comer e começar a gravar que eu começo a arrotar, mano. Desculpa. Enfim, gente. Eu amei, mano. Tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Assim, ó. A história, o enredo, a edição me prendeu. Então, parabéns mais uma vez pro Papyrus e pra equipe dele. Que eu sei que ele tem uma equipe grande. Grande! Então, mano. Sensacional. E, gente. Era isso, então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de ver o reactzinho que eu fiz do Iron Master. Também de Gravity Falls. Que é o rap do Dipper e Mabel, mano. Não esquece aí, né? Vai botar o primeiro link na descrição. Então, é nóis. E é isso, então. Deixa o teu like. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho pra não perder nenhum videozinho, né? Às vezes sai 3 a 4 vídeos por dia aqui no canal. Então, gente. Valeu, falou e fui! Epa!